A gente vai pra Dubai, vai ficar uma semana viajando. Pelo menos essa semana você tem que ir pra escola, cara. Vambora, abre isso aqui. Mãe. Gabriel, é a mãe. Abre essa porta agora, se você vai... Por que a Lucy ficou bonita com esse cabelo curtinho é sacanagem, tá? É bonita. Ô, João. Gabriel, por que que você não tá de uniforme ainda, cara? João, velho, eu não quero ir. Por que, mano? Ah, João, eu quero jogar meu God of War, bem NESC. Ah, João, me deixa aqui. Eu não ir no Dubai, não. Eu prefiro Londrina. Eu quero ficar jogando meu God of War, bem trinesczinho. Estró, dando 200 nos Demogorgons. Vai, João. Pelo amor de Deus. Gabriel, olha só. É só essa semana, cara. A gente vai viajar sexta-feira agora. Olha, se você não for pra escola, você não vai viajar com a gente. Entendeu? Não vai. Tá bom o quê? Tá bom. Mãe, me ajuda. Gabriel, como que você não vai na escola? Você tem que ir pra escola. Não tem opção. Gabriel, levanta pra escola e bora. João, por favor, vê. Eu não quero ir pra escola de novo. Por favor, Gabriel. Não tô da brincadeira. Vamos, vamos. A Lucy vai bater nele com uma faixa de judô. Aí, fodeu. Mãe, eu não quero ir, mãe. Mãe, deixa eu conversar com ele. Cinco minutos. Cinco minutos e eu volto aqui. Tá bom. Mãe, me fala, cara. Você nunca teve problema ir pra escola. Você sabe que você pode contar comigo. Me fala aí. O que tá rolando? João, é o gigante. Eita pega. Ele voltou, então? O gigante voltou, viado. Aí, fodeu. De novo? Sim, e ele falou que depois das férias só ia piorar. Ah, não. Eu não vou deixar isso acontecer. Não quero, velho. Não, eu vou ligar agora na escola. João, não liga na escola, velho. Não, 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 não. Não liga na escola, mano. Por quê? Porque senão eu vou ficar com forma de cagão na escola, velho. É verdade. Se ligar pra escola, a tropa do C vai ficar puto. A gente quer ver o Gabe resolvendo com o gigante. Não. Ligar pra escola e o cria ter fama de cagão aqui? Não. Aqui? Não. Certeza que eles vão querer me zoar por causa disso, velho. Gabriel, não pensa assim, mano. Pensa. Quantas pessoas não sofrem bullying na escola, apanha pra valentão. Você é o gigante, você não sabe nem mentir. Não entendi. E ficam quietos, tá ligado? Em vez disso, chegar e contar pros pais. Mudaria tudo. Vocês acham que eu tenho cara de homem que bate em criança? Tudo. Eu mesmo passei por isso. Como assim? Na minha escola, tinha um menino, quando eu tinha sua idade. Ele me batia todo dia, o nome dele era Ian. E ao invés de contar pra minha mãe, que inclusive trabalhava na escola que eu estudava, não. Fiquei quieto. Ah, velho. Mano, me ajuda a resolver isso então, velho. Vou ligar. Não, mano. Você pode fazer o que você quiser, velho. Mas não liga na escola. Tá bom? Entendi. Então ela também não quis ir pra escola? Mas o que que tá acontecendo? Que ninguém tá querendo ir pra escola? Mãe, o que que tá rolando? É o gigante. João, só um minutinho, tá? Já falo com você. João, parece que não foi só o Gabriel que não quis ir pra escola. A Ná, o Zanella, o Pablo. Pô, que delícia, hein? Pô, imagina se passear. Mãe, não quero ir pra escola. Ah, beleza, filho. Por quê? Ah, não vou te contar. Beleza, fica jogando aí seu fortezinho de cria. Apoie o TASP na loja e fica aí de boa. Pô, imagina que foda. Tomia a escola pra gerar um catu. O João Ador. Ninguém foi pra escola. Eles não tão querendo ir pra escola, João. O que que tá acontecendo? Eu sei o que que tá rolando, mãe. É a história do valentão de novo. Parece que antes de eles entrarem em férias... Vazou o cu do cachorro aqui no canto, ó. É a história do valentão de novo. Parece que antes de eles entrarem em férias... O menino falou que quando eles voltassem das férias... As coisas só iriam piorar. Ameaçou. Pessoal, entendeu? Pera aí. Oi. Viu? Eu vou conversar aqui com o meu filho. Daqui a pouquinho eu te retorno, tá bom? Beijo. Até depois, então. João, me conta como que é essa história. Ai, meu Deus. De novo isso aí. Mãe, relaxa, tá? Eu vou resolver. Se a escola não tá fazendo nada... Com tanto aluno faltando, com medo de apanhar na escola... Se eles não vão fazer justiça... Eu vou fazer justiça. Pica! Brasil! O que é que você vai fazer junto? Esse cara é de Miami. Eu vou encontrar com esse cara. Mas relaxa. A princípio é só uma conversa. Uma conversa de... Gente adulta. Se cuida, tá? Imagina. Os caras vão abrir a porta e se deparar com isso. Os dez. Oi, Ná. Oi, Ná. Surpresa aqui. Tudo bem? Com licença. É... Que bom que você voltou de viagem. Como é que foi levando lá? Ah, foi bem legal. É. Entendi, mas... Tá com uma carinha de quem aprontou alguma coisa? O Borges é o gigante. Meu Deus, agora tudo encaixa. O gigante é o ídolo. Nem fudendo. Achei estranho que você voltou de viagem. Ficou tanto tempo fora da escola e... O que aconteceu? Você não foi pra escola, acho. Ah, descansar, né? Cheguei de viagem agora. Ah, legal. Ela tá com uma carinha de que tá escondendo, olhando. Pô, é que é um metaforo, né? Os vídeos do João Caetano. Eu sei tudo o que acontece, só de olhar. E eu posso provar pra vocês, porque vocês já viram vários vídeos meus antigos. Lembra que eu falei daquele lá que o Pablo falou assim, ah, beijo coitado. Ela foi e beijou. Pô, o metaforo tudo. Ela tá escondendo alguma coisa, essa menina. Vai querer mentir pra mentiroso, né? Pelo amor de Deus. Minha mãe acabou de ligar pra sua mãe. Ela falou que você não quis ir também. Não, não é que eu não quis ir. É que eu achei melhor descansar um pouco. Não, não mede pra mim, vai. Não precisa mentir. Eu sei o que tá rolando. Ninguém quis ir pra escola. Nem você, nem seu primo, nem... Nem você. Que não tá indo pra porra da escola que já voltou ainda, dando migué pra tua mãe que a primeira semana não tem nada. E tem alguma coisa na primeira semana de aula? Nada. 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 Seu ex. Enfim. E eu tô aqui pra te ajudar. Só que eu preciso da sua ajuda. Entendeu? Pega o papel e uma caneta. Já que ninguém fala nenhuma característica desse tal de gigante, pelo menos me faz um desenho. Sei lá. Eu não posso simplesmente chegar numa pessoa que eu nunca nem vi na vida. Vai que eu chego numa pessoa errada. Pô, a Natão bonita, mas usa crocs. Usuária de crocs. Puta que pariu. Que tristeza usar crocs, né, mano? Que tristeza usar crocs. Então capricha. Vai, faz um desenho bom. Eu sei que você é bom com desenho. Pelo menos foi o que me falaram. Naia, eu vou resolver o problema de vocês, tá bom? Esse cara nunca mais vai mexer com vocês. Certeza, João. Certeza. Só desenha pra mim. Eu não sei porque tem tanto medo de uma pessoa, cara. Ninguém me fala nada sobre esse cara. Parece que ele é tipo o Valdemort do Harry Potter, tá ligado? Porque ninguém fala o nome dele. O Valdemort. Pelo menos é detalhista. Então ela vai fazer um desenho bom. Caraca. Que desenho, hein? Demorado. Yeah. Careca. Fino. Alto. Você. Você. O que que te falou? Nitidamente o pode tá mexendo com o seu psicológico. Cada vez mais burro. É você, careca e palito. Palito? Eu? Palito? Não. Não, não, não. João. Você tá de sacanagem, velho. Valeu, Nádia. Você fez um monte palito. Você não dá bom com o desenho? Valeu o pintinho vermelho. João, você vê ele vai ser fácil. Não vai ser difícil. Não. Todo mundo é assim. Poxa. Eu venho aqui perder meu tempo, cara. Me dá uma informação útil, Ná. João, mas ele é enorme. Ele é todo musculoso. Ele vai na academia todo dia. Não é tão difícil. Ele é... Maior de idade. Cara, por que agora vocês estão spamando você? Se você está até agora falando que eu era palito, agora está falando você no bagulho de academia? Pô, não faz muito sentido. Mas. Mas. Você é velho e é repetente. Uhum. Então, pensa. Ele é muito forte. Você vai reconhecer ele na hora. Tá. Beleza. É um cara forte, malhado. Eu só me dá medo. Quando esse vídeo acabar, eu espama a VIP que eu vou dar VIP para 3 pessoas. Caraca. Agora você entendeu porque... É. Todo mundo tem medo. Entendi. Tá. Mais alguma coisa que você possa me dar de informação? Alguma coisa? Uma ajuda? Bom, ele está trabalhando no shopping. Ufa. Agora dá para saber que não sou eu, né? Porra. Agora dá para saber que não sou eu. Trabalha em shopping? Eu nem trabalho. Na verdade, eu trabalho sim. Eu faço live. Isso aqui é trabalho. Então, ele ficou o dia inteiro lá. Isso eu já sabia. Me falaram que ele almoçava na escola porque os pais dele são separados e tal. Falaram que é um moleque meio perturbado. Mas deve ser, né? Para ficar batendo em gente indefesa. Ok. Mais alguma coisa, Ana? Você é a única que conseguiu me dar a informação necessária. João, eu não sei se eu posso te ajudar com muita coisa. Se ele descobrir que eu falei para você, ou que alguém falou alguma coisa dele para você, ele vai vir aqui atrás da gente. Relaxa, cara. Ele vai ficar sabendo com certeza, né? João, com certeza. É isso? Não tem mais nada para me dizer? Eu tenho o telefone dele. Você tem? Tenho, do grupo da escola. Ah, você conseguiu? Perfeito. Então, me manda. Tá. Me manda pelo WhatsApp. Tá bom? Muito obrigado, viu? Bom ter você de volta. Toma cuidado, João. Tá bom. Valeu, me manda pelo WhatsApp o número dele. Tá? Mano, eu estou com medo. Esse gigante deve ser o quê, viado? O cara deve ter 3 metros de altura. Ter... Aquele corte novo do Neymar sem degradê, tá ligado? Porra! Tchau. Tchau. Tchau, Ana. João, espera. Oi. Mais uma coisa. Toma cuidado. Não fala da altura dele. De jeito nenhum. Quê? Por quê? Se você falar da altura dele, você está pedindo para arrumar briga com ele. ou a pessoa tem um metro e seis ou dois e quinze. Fodeu. Fodeu. Brasil. Vamos dizer que se ele for o anão, vai ser um entretenimento do caralho. Mas... Só permite que não vai falar com ele. Da altura dele. Tá? Tá bom? É sério. Tá. Oxi. Esse cara tem problema de autoestima, velho. Mas olha, dessa vez, velho, eu prometo para vocês que eu não vou deixar essa história passar em branco. Dessa vez eu vou até o final. E esse tal de gigante vai finalmente ter uma lição. E ele vai ter se arrependido de ter mexido com o meu irmão e os amigos dele. Vocês vão ver. Só que para isso... O João é foda. Eu vou ter que reunir a equipe de novo. E é isso que eu vou fazer agora. Hoje mesmo... Eu vou... Atrás desse gigante. Brasil. A tropa do C está com você, João. Vamos todos atrás do gigante. A tropa do C está com você.